Bom, boa tarde. Foi muito baixinho. Boa tarde. Aê, agora sim. Eu fico muito feliz de estar aqui na Campus Party. Eu frequento esse espaço já tem desde 2007, há 12 anos atrás, ou seja, eu sou véia. Sou véia de Campus Party. E a proposta dessa palestra, eu vou trazer um pouquinho da minha história, eu vou falar sobre mulheres na área de tecnologia. E aí, na sequência, eu vou trabalhar com ferramentas e dicas práticas de como que a gente pode hackear esse sistema. Como que a mulherada consegue acender. E aí, a primeira coisa que a gente tem, e eu vou me apresentar, quem que é a Karine que está aqui, eu vou pedir para todo mundo que tem Insta, acessar, então, como que vocês acessam essa tag? Vocês, no perfil de vocês, no canto direito, tem três tracinhos, tem uma tag chamada InstaTag. E aí, vocês só posicionam aqui na frente, vocês conseguem já passar, acessar direto o nosso canal no Insta. Conseguiram? Quem conseguiu, levanta a mão. Conseguiram? Mais ou menos? Tá bom. Bom, vamos lá, então. Quando eu pensei em fazer essa palestra, eu fiquei muito refletindo sobre o que fazia sentido compartilhar com vocês. A Campus Party, eu gosto muito do senso de colaboração e de comunidade que a Campus Party tem. Hoje, a gente vê, por exemplo, diversas mulheres que estão aqui na área de tecnologia e é um ponto de resistência, de ocupar esses espaços. Então, a minha proposta dessa palestra é seguir um pouco nessa linha com vocês. Como que a gente pode ocupar e resistir espaços que muitas vezes são masculinos? Como que eu consigo lidar com esse ambiente para me tornar mais influente, mais estratégica? Como que eu consigo me tornar mais autoconfiante? Vamos. Acho que não está passando os slides aqui. Agora foi. E aí, para a gente começar, eu queria duas pessoas que pudessem falar um pouquinho o que motivaram vocês a estarem aqui. Então, quando vocês olharam lá o título da palestra, abraçar a sua vulnerabilidade, ousar ser quem você é, o que motivou vocês a estarem aqui? Quem gostaria de falar? Uma de cada vez. Posso chamar alguma de vocês para falar? O que motivou? Só falar sobre expectativas. Beleza, aqui. Vou trazer o microfone para você, tá? Pode ser vocês duas. O que me motivou a vir para essa palestra é que eu trabalho em um ambiente majoritariamente masculino, que é a criação de uma agência de publicidade. E é um ambiente hostil e pesado, porque a gente tem que conviver com diversos tipos de piadinhas, de comentário, que é o que forma muita coisa aí que a gente está questionando hoje. E aí eu vim pelo título da palestra porque é necessário ocupar esses espaços e saber como se posicionar. Muito bom. Alô? Oi. Oi. O que me motivou a estar aqui é que, assim como ela, eu também trabalho em um ambiente que 99,9% são homens e a competitividade entre eles é uma coisa muito assídua e parece que eles evitam abrir espaço para uma mulher no meio deles. Então, isso já cabe na outra parte também, tipo, do maior desafio ao meu desenvolvimento profissional, que muita gente acha, ah, não, é mimimi, não tem isso, mas a competitividade entre eles já é tanta que eles não querem abrir espaço para a gente entrar também, para a gente ter uma oportunidade, às vezes, de liderança ou estar em um cargo acima deles. Isso é bem complicado. Muito bom, gente. Excelentes contribuições. Eu vou contar um pouquinho, então, da minha história. Acho que a minha história, ela é muito semelhante com muitas de vocês aqui. Além de vocês duas, quem mais é da área de tecnologia? Área de tecnologia ou trabalha com inovação ou uma empresa que tem base tecnológica? A realidade, eu diria que 80% do quadro são homens, certo? E aí, se a gente vai falando no setor técnico de programação, é pior ainda. A gente vai estar falando de 10% de mulheres nessa área. E aí, compartilhando um pouquinho de mim, quem que sou eu, quem que é a Karine Ros, que está aqui na frente, quando vocês trazem as histórias de vocês, eu me vejo muito nas falas que vocês trouxeram. Por quê? A minha realidade, eu vim de uma área de comunicação, então, me formei na área de comunicação e sociologia, mas na época que eu me formei, eu comecei, estava no auge, o Orkut. Orkut, quem é dessa época do Orkut? Estava lá no auge, o Orkut. Twitter estava começando a bombar, ainda estava muito levemente, e eu comecei a pensar, cara, eu quero trabalhar nessa área, porque essa área é o futuro da comunicação. E aí, beleza, já era super decidida, saí de lá e comecei a entrar na área de comunicação, digital. Então, trabalhei mais de 10 anos em alguns organismos, então, trabalhei no Unesco, trabalhei no Unicef, na Secretaria de Direitos Humanos. E qual que era o ponto? Eu chegava lá, nesses espaços, e as equipes que estavam lá, basicamente, eram masculinas. Porque eu fazia a interface entre a área de comunicação e a área de tecnologia. E eu tinha muita dificuldade de me posicionar. Tinha muita dificuldade de ser ouvida. Eu lembro de projetos que eu trouxe para a mesa e simplesmente ninguém me ouvia. E aí, quando vi um colega, trazia a mesma, ou de uma forma um pouco diferente, as pessoas ouviam. E eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, cara, eu acho que esse espaço não é para mim. Acho que eu não devo estar aqui. E comecei a realmente acreditar que a minha capacidade era inferior à dos colegas que estavam lá. E aí, eu comecei a ter uma palavrinha chamada Síndrome do Impostor. Não sei se algumas de vocês já ouviram falar, mas é atribuir o sucesso à sorte. Então, na época, eu tinha sido promovida, eu tinha um bom relacionamento com o meu chefe, e eu, de verdade, acreditava que era porque eu tinha um bom relacionamento. Não tinha a ver com competências, com as minhas competências. E qual que foi o ponto da minha história? Eu cheguei a me afundar. Porque eu começava a fazer curso atrás de curso. Então, tudo que vocês possam imaginar, mesmo eu não trabalhando na área de programação, eu inventei um curso de programação para fazer. Fui para a área de analytics. Gente, eu me enfiei em tudo que é curso que vocês possam imaginar, voltados para a área de tecnologia. Só que isso nunca me preenchia. Nunca me preenchia. Porque eu ainda acreditava que eu não era capaz suficiente para estar naquela função. Como que isso mudou? Qual que foi o ponto da curva dessa minha história? Quando eu comecei a conversar com outras mulheres, e aí eu comecei a ouvir histórias muito semelhantes às minhas. Mulheres que tinham puta potencial, eram brilhantes, mas que estavam desistindo da sua carreira. Então, começavam, falavam assim, cara, esse lugar não é para mim, microagressões diárias, assédio, várias outras questões, e desistiam da área. E eu comecei a olhar aquilo e falei assim, cara, não é possível. Não é possível que uma área tão brilhante, que é o futuro do nosso país, a gente está falando de inteligência artificial, internet das coisas, e a mulherada não está à frente disso. E eu comecei a fazer mentorias. Então, dos processos que eu aprendi, eu comecei a mentorar. Essas pessoas que estavam lá. Essas mulheres. Daí surgiu uma comunidade chamada Maria Lab. Hoje eu não estou mais à frente dela. Surgiu junto com outras pessoas, mas com uma proposta de falar sobre feminismo, falar sobre como a gente se posiciona nesse ambiente que é masculino, falar sobre tecnologia e outras áreas. Eu estou com um probleminha aqui para passar os slides. ele não está indo. Aí se você puder ir passando, eu vou só olhar para você e você passa. Aí eu vou pedir para passar a próxima de novo. Para a frente. Quem já viu esse gráfico aqui? Esse gráfico é um clássico, é de uma organização chamada National Science Foundation. É uma organização dos Estados Unidos. E para mim ele é muito emblemático, de trazer esse dado aqui. Então o que você percebe? A curva vermelha é a curva de ingresso das mulheres em cursos de ciência da computação e engenharia. E o que é interessante dessa curva? Você vê que na década de 80 foi o auge que a mulherada entrou. 35% das mulheres. Então foi o máximo que a gente teve. Hoje no nosso país, a gente tem 15% das mulheres ingressando cursos de ciência da computação e engenharia. de acordo com a sociedade brasileira de computação. E o que é curioso? Para mim esse dado me intriga. Porque a gente estava no auge do computador pessoal. Década de 80. E a curva não só caiu, como ela decresceu abruptamente. E estamos falando de revoluções tecnológicas que estão acontecendo na nossa sociedade. Pode passar. E o que é interessante? Existe nessa discussão, para entender qual é o motivo que fez com que as mulheres se afastassem dessa área? Tem esse livro chamado Unlocking the Clubhouse. É um livro bem antiguinho, década de 90. E o que ele traz? Ele diz que o problema é cultural, que o problema começa na infância. Naquela época o PC era considerado um videogame e ficava restrito ao filho, o homem. E eu lembro, por exemplo, na minha época, o videogame quem recebeu foi meu irmão e ficava restrito ao quarto dele. E isso simbolicamente, para mim, era algo que pertencia a ele. Brincava com ele, sim. Mas era algo dele. Era algo que, se ele quisesse, ele compartilhava comigo. E esse é o ponto da discussão que eu começo a trazer aqui para vocês. Na minha casa, eu não tive referências de pai ou mãe da área de tecnologia. Meu pai fez medicina, minha mãe foi para a área de psicologia. Então, aquele universo nunca chegou para mim. Então, quando eu comecei a ir para a faculdade, para mim, o que eu tinha em mente era jornalismo. Eu achava que isso ia ser o futuro. Depois que eu comecei a conhecer mulheres dessa área, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com isso. Só que foi extremamente desafiador para mim seguir essa carreira. Pedir para passar os slides. Esse é um estudo que a HP fez em 2011. E, para mim, ele mostra uma outra... Ele é muito simbólico. O que ele mostra? Que as mulheres tendem a se candidatar às agas quando têm 100% dos pré-requisitos. E os homens, quando têm 60%, já estão arriscando. E qual que é o ponto? Por que eu volto a falar sobre educação? As mulheres não foram educadas para liderar? As mulheres não foram educadas para fracassar? As mulheres foram educadas a ser perfeitas? Os homens foram educados a arriscar? Claro, existe o contraponto. Os homens, por exemplo, não podem chorar. Tem que sempre mostrar uma capa de força. E isso gera um desafio que é lidar com as suas próprias emoções. Mas qual que é o reflexo disso? Autoconfiança. Quando a gente começa a entender que essa educação, a gente não teve de falhar e arriscar, a gente começa a acessar dados em que mostram que é uma realidade, quantas de vocês hoje realmente se arriscaram para falar eu quero esse salário, eu mereço ter esse salário. É um desafio, porque ao longo dessa trajetória que eu mentorei mais de mil mulheres, a gente tem muita dificuldade de falar eu mereço, eu mereço ganhar, sei lá, 20 mil reais. Eu mereço estar nesse espaço. E esse é o ponto da discussão. Porque tem um trabalho que é educação, mas existe uma pressão externa muito grande para as mulheres. Da gente nunca ser boa o suficiente, nosso cabelo nunca está bom o suficiente, a gente nunca está magra o suficiente, a nossa roupa nunca está boa o suficiente. Entende? Começa a fazer sentido? Por que que, quando a gente fala de autoconfiança, isso tem uma relação direta com a perspectiva de mulheres? E quando a gente olha esse slide aqui, a gente vê que existe um gap, sim, das mulheres se sentirem mais aptas e mais capazes a atuarem em diferentes áreas, seja a área de tecnologia. A gente faz workshops, a escola, elas, mistos. E o que que a gente percebe? A gente tem um link de inscrição que a gente avalia a auto-percepção dos homens e das mulheres naquele workshop. E as mulheres tendem a dar uma auto-percepção de 5, 6. Os homens estão dando lá 8. Então, isso é reflexo da nossa educação. Beleza? Falei um pouquinho sobre a síndrome da impostor. O interessante dessa síndrome, gente, ela atinge homens também e atinge mulheres. Mas, principalmente, as mulheres. E eu estou falando de mulheres também bem-sucedidas. Eu estou falando de mulheres que estão hoje em nível de diretoria e que saem desse cargo porque acreditam que elas não são capazes, suficientes, para estarem nessa função. Então, exemplos, né? Eu trouxe um pouco da minha história, eu falei um pouco desses exemplos. Mas, o senso de perfeccionismo extremo, a busca de ficar fazendo curso atrás de curso, a gente estuda mais que os homens. Isso é um fato. O IBGE traz várias pesquisas em relação a isso. Mas, a gente nunca acha que a gente é capaz suficiente. A gente atribui a sorte, um sucesso à sorte, nunca ao nosso mérito. Isso tem a ver com síndrome do impostor. E ela atinge mulheres início da carreira e mulheres que estão em altas posições. Falei sobre esse dado. Hoje, 15% das mulheres estão ingressando nos cursos de ciência da computação e engenharia no nosso país. De cada 10 mulheres, 8 mulheres estão desistindo da área de ciência da computação e engenharia no primeiro ano. E eu estou falando de uma profissão que é altamente necessária. Hoje, falta profissionais, homens e mulheres, no mercado de tecnologia. Se a gente for olhar o salário lá, pegando os Estados Unidos do Google, um profissional júnior de programação, claro, estou fazendo em dólar a comparação, está ganhando, em média, 20 mil reais. Ou seja, é uma área que é altamente lucrativa. E a gente não está nesse espaço. E qual que é o reflexo da gente não estar nesse espaço? Simplesmente, se eu tenho uma camada de pessoas muito semelhantes, produzindo tecnologia, produzindo produtos e serviços, qual que é o impacto disso na nossa sociedade? Será que essas tecnologias, elas são, de fato, acessíveis, inclusivas para toda a população? Eu vou dar um exemplo de que hoje está sendo um grande desafio para a área de inteligência artificial, os algoritmos. Você tem um desafio mais básico, que é de reconhecer a mão de uma pele negra num sabonete automático que libera o sabão, ao ponto de hoje, por exemplo, a gente chegar numa situação mais drástica, de um carro autodirigível, você está passando numa passarela e você não reconhecer uma pessoa negra. A gente não tem noção disso que está acontecendo. A evolução da tecnologia está acontecendo de uma forma tão rápida que a gente não tem essa noção. E sim, a gente precisa olhar como uma perspectiva de resultado, de negócios. A gente precisa falar sobre diversidade como uma perspectiva de negócio. Esse é um outro dado que tem, a gente tem mais de 10 anos, depois de 10 anos, as mulheres dos cursos de ciência da computação e engenharia desistiram da área. A gente tem mulheres na escola do Elas, do programa Elas, que passaram 9 anos na vida profissional sem um aumento salarial. sem um aumento salarial. Hoje, finalmente, a gente descobriu que ela conseguiu esse aumento. Mas porque a gente ajudou ela. A gente ensinou ela a fazer técnicas e abordagens como que ela fala sobre resultado do trabalho dela. A gente tem muita dificuldade de se vender. Pode passar, por favor. Oi. Obrigada. E por que elas estão indo embora? Então, a gente tem alguns desafios aí pela frente. Primeiro ponto, microagressões. Falei um pouco dessa minha história. Eu praticamente, eu não desisti porque eu tive o apoio e o acolhimento de outras mulheres. Senão, eu teria, com certeza, estaria nessa estatística. Falta de acesso a papéis criativos e isso é feito de maneira inconsciente. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma mãe ou de uma grávida. Onde, inconscientemente, o gestor passa a dar papéis, talvez menos estratégicos, para ela. Isso acontece. A gente ouve diariamente esse tipo de história. Então, isso é uma realidade entre as mulheres. Falta de plano de carreira, claro. Claro, existem empresas que são uma bagunça, mas, enquanto a gente não tem essa clareza desse plano, a gente vai continuar vendo mulheres que vão chegar num momento e falar assim, cara, isso aqui não é para mim. Eu não estou sendo reconhecida. Mas o ponto é, se eu quero estar nessa área, eu preciso ter clareza de como eu vou me vender. Faz sentido? Eu preciso ter clareza de como eu falo do meu trabalho. E a gente vai precisar aprender a ser mais estratégica em relação a isso. vocês acreditam que existem mais homens com o nome John comandando as grandes empresas do que todas as mulheres no mundo? quem vai dar o nome de filho de John aí quando nascer? John, David, está em alto. A gente traz esse dado aqui que é para chocar mesmo. é tão surreal a gente falar sobre desigualdade que existem mais homens com o nome John se a gente fez. Foi feita uma estatística e chegou a essa conclusão. Hoje, por exemplo, a gente tem no nosso país 11% de mulheres nas 500 maiores empresas em nível de diretoria. 13%, né? 11% das mulheres em conselhos de administração. Se a gente estiver falando de mulheres negras, eu estou falando de 0,4%. Das 500 maiores empresas, a gente tem dois casos na pesquisa do Instituto Etos que são mulheres negras em nível de diretoria. Um delas, a gente sabe, ela é bem famosa, Rachel Maia. mas o ponto é se ela ir embora falta referência para a gente. Claro, existem nos outros países, com certeza, mas eu estou falando de uma figura numa área, numa empresa que é global. Falta essa referência. Então, a gente precisa olhar isso como uma busca de todos, não só de mulheres, mas dos homens também. E aí, agora que começa a ficar bom o negócio. Beleza, entendi já que existe desigualdade, mas como que a gente vira esse jogo? A proposta aqui, agora eu vou trazer algumas ferramentas para a gente trabalhar algumas dessas coisas que eu trouxe para a gente se tornar mais estratégica. Vocês estão preparadas? Sim ou sim? Opa, então bora lá. Primeira coisa que eu quero fazer, isso aqui é uma palestra, mas a gente gosta de interatividade. A gente vai fazer uma dinâmica que é uma dinâmica rápida de um minuto. Então, o que você vai fazer? Homens são muito bem-vindos, homens e mulheres vão participar dessa dinâmica. Você vai olhar para a sua colega ou para o seu colega na frente e você vai ficar olhando para essa pessoa. Eu vou dar uns minutinhos, cinco segundinhos para vocês olharem e depois vocês vão ter que falar uma série de coisas, uma série de coisas para essa pessoa. Depois que der um minuto, eu vou falar trocou. Quando eu falar trocou, você vai ter que retribuir aquilo que a colega diz para você. Beleza? Então, eu vou pedir para todo mundo ficar em pé e eu vou dizer o que é que você vai ter que falar. Bora lá, gente. Então, vocês vão ter, eu vou dar cinco segundinhos, cinco segundinhos para você olhar para a sua colega com muito carinho e respeito, olhando no olho, vamos lá. Todos olhando no olho, isso, se conectando. E agora, vocês vão definir quem vai começar. Você vai ter um minuto para você elogiar a pessoa que está na sua frente. É o elogio que vier na cabeça. O elogio que vier na cabeça. Pode falar. Bora, valendo. O elogio que vier na cabeça. Vamos. Um minutinho. Isso. Isso, muito bem. Vocês vão falar obrigada. quando vocês estiverem recebendo o elogio. Obrigada. 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 Isso. Muito bem. Vamos? Vamos. Vamos lá. um minutinho. Elogio. Não? Não? Isso. Muito bem. Elogio o que vier à mente, gente. O que vier à mente você fala. O que vier à mente você fala. e a pessoa que recebe agradece, diz obrigada, obrigada, obrigada. Calma. Calma que está mais dez segundinhos. Dez segundinhos. Isso. Muito bem. Agora, trocou. Agora, você vai retribuir a colega. o elogio que vier à mente você vai falar para a colega que está na sua frente e a outra vai dizer obrigada. Vamos lá, gente. Um minutinho. Um minutinho. Vamos. O elogio que vier à mente. Isso. Muito bem. Bora lá. O elogio que vier à mente. Isso. Se conectando, olhando no olho. Isso. Muito bem. Isso. Isso aí, gente. O elogio que vier à mente. Que vier à mente fala, fala. E agradece, agradece, espalhando para todas as células do seu corpo. Beleza. Agora, abraça a colega da sua frente. Isso. E vamos sentar. Valeu a pena? Como que foi receber esse elogio? Foi bom? Foi gostoso? Agora, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. quem sentiu desconforto para elogiar, levanta a mão. 15%, 20%. Quem sentiu desconforto para receber o elogio? Receber o elogio, levanta a mão. Vai. Gente, a gente já fez esse workshop, essa palestra para mais de 3 mil pessoas. E o que que a gente percebe? a mulherada tem muita dificuldade de receber o elogio. Eu vou dar um exemplo, um exemplo mais simples ainda. Você está lá, está se preparando para uma balada, você bate aquela foto na frente do espelho do elevador, e aí, quando você chega na balada, você encontra a sua colega, a sua colega fala, nossa, que vestido lindo. E aí você fala, imagina, comprei no Braz. Né? A colega vai lá e elogia o seu cabelo e você fala, imagina, faz 3 dias que eu não lavo esse cabelo. Gente, agora a gente começa a falar, a primeira dica, aprender a receber elogio. Por quê? É uma dica simples, mas se vocês entenderem isso, vocês vão mudar a história do jogo de vocês. Por quê? Por que que vai mudar? A gente está reprogramando o nosso cérebro. Toda vez que eu me preparo para algo, me preparo para vencer, o cérebro está preparado para vencer e eu nego um elogio, basicamente, eu estou evitando essa cena futura. Das próximas vezes, o meu cérebro simplesmente vai falar, bom, eu não vou me preparar porque eu já sei que eu não vou receber. faz sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Então, um recadinho básico para os homens e para as mulheres aqui, aprender a receber elogio. Então, toda vez que você vê a colega, a colega te elogiou, você vai falar, obrigada. Qual que é a nossa proposta aqui, gente? A gente quer que vocês encarem a vida como um jogo. Como assim encarar a vida como um jogo? a gente tem aqui, então, imagine que um mapa é a rota de vocês. Então, vamos pensar, na minha época era lá Master System, tinha Alex Kidd, tinha várias outras, Sonic e tal. E aí, você tinha as fasezinhas, do Sonic correndo para pegar as argolas e tudo mais. então, essa é a rota que você precisa passar. E tem sempre os vilões, de nada vale você jogar se você não tem alguém para te ferrar. Então, na vida real é a mesma coisa, a gente sempre tem os vilões e muitas vezes esses vilões são os nossos vilões internos. E essa é a reflexão que a gente começa a fazer aqui. E a gente também tem os nossos aliados, quem seriam os nossos aliados? Pensando na analogia com o jogo, é o coraçãozinho, é a moedinha que você vai ganhando força e na vida real também. São as coisas que a gente faz no dia a dia. É passear com o cachorro, é fazer uma atividade física, são coisas que fazem com que a gente tenha energia. Então, a nossa proposta aqui é que vocês comecem a olhar a vida de vocês como um jogo. Se vocês estão numa fase desse jogo em que vocês não conseguem passar, vocês vão fazer a seguinte reflexão. Qual que é a sacada da fase que eu não estou conseguindo passar? Qual que é a sacada da fase que eu não estou conseguindo passar? Vamos para o próximo slide? Beleza. Então, tá. Então, vamos comigo. E aí, eu estou falando do ser humano. Então, pensa que a gente hoje tem 6 bilhões, 7 bilhões de seres humanos que vieram aqui para o planeta. E todos nós temos um chip. O que é esse chip? É o chip das 6 necessidades humanas. É o chip dos comportamentos que a gente tem, as nossas emoções. Então, quando a gente olha para esse chip, o que a gente tem? A gente tem um comportamento, só que o comportamento, ele vem de uma emoção que eu sinto. Vou dar um exemplo. E da emoção, você tem um significado que você atribuiu àquela emoção e do significado você tem um valor. Então, eu vou dar um exemplo. Então, eu estava vindo aqui, estava me preparando para dar essa palestra aqui para vocês e das 6 da manhã eu quebrei um copo. Puta! Qual que é a sensação, qual que é o significado que eu atribuo a essa quebra do copo? Fudeu! Meu dia vai ser ruim, vai dar merda. E aí, eu começo a vir para cá e alguma pessoa vai lá dar uma passada e você acha que tudo do dia vai ser ruim. Porque você criou para que ele fosse ruim. Mas o ponto é, qual que é o significado que eu estou atribuindo às coisas que estão acontecendo? E se eu, por exemplo, quebrasse um copo sem querer e falasse assim, energia ruim que vai embora. Agora sim que meu dia vai começar. Então, essa é a reflexão que a gente quer começar a passar para vocês. Gente, isso aqui é dica de ouro para vocês. quando a gente começa a entender as nossas emoções e os significados que eu atribuí a essas emoções, eu começo a entender qual que é a sacada do jogo, quais são as relações, os comportamentos que estão envolvidos das pessoas. E aí, esse convite que a gente passa a fazer para vocês, que vocês sejam mais estratégicos. Estou falando de todo, o ser humano como um todo. E o principal, a gente cuide das nossas emoções. A gente aprenda a dominar isso de uma maneira que seja mais estratégica para a gente. Pode passar. Beleza. Resumindo um pouquinho do que a gente trouxe aqui, eu estou falando de significados que a gente está atribuindo. E o primeiro ponto que a gente quer trazer aqui tem a ver com a comunicação. Então, eu falei sobre a rota, todos nós temos uma rota, ou seja, eu tenho um mapa de mundo e o ponto é, o meu mapa é diferente do seu. Vou dar um exemplo. Quem considera aqui uma pessoa que é extrovertida, levanta a mão. 15%. Quem que é introvertida? E quem que é extrovertida? Extrovertímida aqui? Levanta a mão. É o resto que ficou, né? Gente, por que eu estou falando aqui? Um exemplo simples. A gente está, por exemplo, num ponto de ônibus. Aí você tem as extrovertidas. É uma segunda-feira. A extrovertida quer falar porque quer falar com a pessoa que está ao seu redor. Quer falar do final de semana e tudo mais. E aí a outra pessoa do lado não fala. Você fala assim, porra, essa pessoa não fala nada? Que pessoa sem graça? E do ponto de vista que é introvertido? Que pessoa inconveniente? Meu, fica falando da vida dela assim pra mim e tal. E esse é o ponto. Todos nós temos mapas diferentes. Só que a gente atribui significados com base na nossa história. Com base nos valores que a gente tem. Com base nos significados que a gente atribui. E a partir do momento que eu consigo dissociar essas emoções, eu consigo até uma vida mais leve. consigo até uma vida mais simples. Com menos estresse, por exemplo. Agora eu quero ver se vocês estão entendendo o que eu estou trazendo aqui. A gente vai fazer um joguinho que ele é bem rápido. E a segunda dica que eu vou trazer pra vocês dessa palestra. O que a gente vai fazer? Eu vou trazer várias palavras aqui na frente. E eu quero saber se vocês realmente vão matar esse vilão que eu estou trazendo aqui pra vocês. então o que que vai ser? Eu vou trazer várias frases e vocês, eu vou falar em voz alta pra vocês. Então vai ter que passar muito rápido os slides. E toda vez que eu passar rápido os slides, vocês vão ter que dizer se é fato ou se é alucinação. E qual que é a proposta? Vocês identificarem quais são os significados que vocês estão atribuindo às coisas que estão acontecendo com vocês. Beleza? Podemos seguir? Todo mundo junto? Então bora lá. Pode ir? Seguir. Seguir de novo? Beleza. Ele tossiu e se levantou da cadeira. Fato ou alucinação? Tem que falar bem rápido. Fato. Beleza. Próxima. Ele não gosta do meu trabalho. De novo. Próxima. A sua respiração acelerou. Fato, né? Minha respiração estava assim e de repente ficou ofegante. É um fato. A sua expressão era de puro nervosismo. Alucinação. Pode ser que eu esteja com diarreia? Não seja de nervoso. Pode ser que eu tenha. É uma interpretação nossa sobre aquilo que a gente está vendo. Bora lá. A tonalidade de sua voz tornou-se grave. Fato, né? Próxima. Tenho certeza que ele não quis entender. A alucinação. De novo. Próxima. Meu chefe me ignora. A alucinação. Bora lá. A temperatura do seu corpo está quente. Fato, né? Consigo medir com o termômetro. Bora lá. Ele age dessa forma porque tem muito poder. A alucinação. Ele está fazendo isso para me prejudicar. A alucinação. Ele acha que não sou o competente para o meu trabalho. a alucinação. Ele te disse? Se enquanto ele não te disser, a alucinação é sua. Bora lá. Seus olhos se movem com rapidez. Fato. É um fato. Está se movendo. É um fato. Ela chorou porque se alegrou com a notícia. A alucinação. Imagina que ela tem cinco filhos e descobriu que está grávida do sexto. Certo? É uma interpretação minha sobre aquilo que eu estou vendo. Seus braços estão cruzados. Fato. Certo? Estava com o braço assim e de repente agora estou assim. Ele demonstrou espanto com o que viu. A alucinação. Mais um. Eles vão perceber que não sou boa o suficiente. A alucinação. A alucinação. Ele me pareceu um homem sem sentimentos. A alucinação. O chefe não se importa com as pessoas só com números. A alucinação. Ela está usando somente um brinco. É um fato. Não tinha brinco, agora está usando. Havia uma expressão de desprezo em seu rosto. A alucinação, gente. De novo. Eles estão muito felizes um com o outro. Pensa Facebook. Está todo mundo junto. Você olha nossa, que vida de margarina. De repente o casal separa. Ele só faz isso para se promover. A alucinação. Eles me disseram o que queriam fazer. Fato. Né? Disse. O meu chefe não gostou da minha apresentação. a alucinação. A não ser que ele tenha te dito de forma explícita. Suas pupilas contraíram-se? Fato. Nunca vou ser promovida. De novo. De novo. De novo. Isso. Muito bem. Gente, uma pessoa aqui para dizer por que valeu a pena esse simples exercício. A colega agora que não veio para aqui para a palestra quando você olhar no corredor ela falando com a outra e estiver alucinando você vai falar assim olha lá está alucinando nos corredores da empresa. Não é isso? Por que valeu a pena essa simples dinâmica que a gente fez aqui? Quem quer passar aqui? Posso passar o microfone? Bora lá. Eu vou trazer aqui meu microfone. Tudo bem? Eu estava comentando com a Jéssica aqui do lado a gente trabalha junto e a gente tem uma colega nossa que todas as coisas que são alucinação ela responderia como fato. Todas. 100%. E como isso não está só prejudicando a carreira dela está prejudicando também quem está em volta porque para o mundo ela leva não só ela para o mundo da alucinação mas todo mundo que está em volta então acaba sendo uma relação muito tóxica então a dinâmica deu até uma ideia para a gente de como a gente pode lidar com isso a partir de agora para ajudá-la inclusive porque às vezes a gente também a gente quer afastar a pessoa porque ela atrapalha a gente mas se a gente tiver alguma técnica de como ajudá-la óbvio que a nossa prioridade também vai tentar ajudar como que vocês saem disso perfeita a sua contribuição é puta estou alucinando aqui cara vou dar um exemplo por exemplo de uma apresentação lá no trabalho então imagina que eu sou a chefe de vocês sexta-feira vocês fizeram uma apresentação para mim e aí eu saí da apresentação e eu não vi mais vocês e saí com a cara um pouco fechada quem vai acreditar que tem a ver com a apresentação levanta a mão especificamente direto com a apresentação qual que é o ponto disso gente a gente precisa aprender a fazer perguntas e perguntas inteligentes quando eu falo pergunta inteligente é assim você precisa chegar para a sua chefe e precisa falar assim vamos supor passou um final de semana e você quer saber se a sua apresentação não estava uma merda então você vai chegar para a chefe primeira empatia e você segunda-feira ela entrou no escritório de cara fechada você fala assim fudeu então o que você vai fazer você vai entrar em contato com ela primeira coisa você vai fazer uma empatia falar assim oi chefe você sempre sorri está bastante alegre fato ela sempre sorri de repente ela vem com a cara fechada algo aconteceu posso te ajudar com alguma coisa talvez ela fale assim cara tive um problema com a minha família desculpa com a minha filha não tem nada a ver com vocês e aí depois você pode falar o que você achou da minha apresentação algo que eu posso melhorar entende como que a gente sai dessa alucinação fazendo perguntas e perguntas específicas não é falar para a chefe oi chefe tudo bem você gostou da minha apresentação ah gostei mas o que especificamente você gostou o que especificamente você acha que essa minha apresentação pode melhorar gente isso aqui reduz qualquer estresse que a gente possa ter por que porque as vezes a chefe viajou passou 15 dias e você está lá alucinando durante 15 dias achando que você vai ser mandado embora é um fato isso acontece para caramba a gente alucina o tempo inteiro e como que a gente reduz isso vai direto para o ponto pelo menos se a apresentação foi uma porcaria você já sabe que foi ruim então sofre com objetividade pelo menos faz sentido dica foi boa beleza então vamos seguir pode ir mais uma parar de alucinar já falamos qual que é a outra dica que eu quero passar para vocês alguém aqui já começou a ler o livro da Michelle Obama alguém eu estou começando é um livro gigante eu sou fã dela e o que ela traz nesse livro que eu acho que faz muito sentido para essa atividade que a gente está fazendo aqui a gente precisa aprender a ressignificar o que é fracasso mais uma vez o significado que eu estou atribuindo as coisas que estão acontecendo comigo por quê porque a gente vai errar para caramba então a pergunta o convite que eu faço para vocês é o que é o que é o pior que pode acontecer comigo estou indo para um processo seletivo olho lá tipo estou com 60% dos pré-requisitos não tenho 100% o que é o pior que pode acontecer nesse cenário eu não passar quero ser promovida claro existe um preparo para você ser promovida como que você aborda o seu chefe da maneira correta qual que é o pior cenário que isso pode acontecer ele te falar das regras claras se ele falar assim olha nesse momento a gente não está não tem promoção aberta e aí você pode fazer perguntas inteligentes ok e o que eu preciso saber especificamente qual que é o resultado que eu preciso entregar para eu entender que eu depois que eu entregar esse resultado eu estou apta a ser promovida entende é disso que eu estou falando e eu estou falando da gente ressignificar o fracasso eu vou dar um exemplo aqui por exemplo nos Estados Unidos quando você vai lá fazer um pitch lá para os investidores a primeira coisa que eles perguntam é quantas empresas você quebrou aqui no nosso país se você quebrar uma empresa você é um fracassado você é um completo fracassado mas é a ótica qual que é a ótica que é ser visto a curva de experiência porque se eu sei que essa pessoa quebrou duas três empresas eu sei que essa pessoa tem uma puta curva de aprendizado e que vale a pena sim investir nessa pessoa afinal ela tem calo ela tem experiência e esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês o que é o pior que pode acontecer no cenário que vocês estão arrisquem mais aprendam a ressignificar o erro de vocês então qual que é a dica que eu vou dar para vocês dica dois sou perfeitamente imperfeita então você vai falar para o colega do seu lado agora sou perfeitamente imperfeita pode falar isso muito bem sou perfeitamente imperfeita e é isso gente a gente precisa ressignificar o que é fracasso a gente precisa ressignificar o que é vulnerabilidade para a gente porque vulnerabilidade conecta tem um TED maravilhoso da Brené Brown que ela fala sobre isso o poder da vulnerabilidade quanto mais você falar de você algo que às vezes é doloroso mais você vai se conectar com outra pessoa porque outra pessoa provavelmente passou por situações semelhantes e se não passou talvez ela tenha empatia ao mínimo para identificar que sim ela entende e compreende as coisas que você está passando beleza outra dica que eu quero passar para vocês e aí eu estou vou falar para a mulherada e os homens são muito bem-vindos a respeito disso a gente precisa aprender a interpretar o ambiente que a gente está e eu estou falando por exemplo se uma situação um ambiente muito masculino agressivo microagressões você precisa entender quem são as pessoas como essas pessoas agem porque qual que é o ponto a gente precisa aprender a hackear isso a gente precisa entender ter clareza de onde a gente quer chegar mas ao mesmo tempo que a gente precisa ter essa clareza eu não posso mudar a minha essência porque se eu mudar a minha essência perder o game over então assim quais são os meus valores que são inegociáveis para essa mesa que eu não aceito qual que é é o mapa do meu jogo ah o mapa do meu jogo eu quero acender dentro dessa empresa beleza tem algo que está acontecendo que é ruim mas eu acredito que pode melhorar e eu vou seguir lá na frente porque eu quero vencer beleza então essa é a segunda é a terceira dica que eu vou trazer para vocês pode passar fazer escolhas conscientes a gente está na rota do nosso voo a gente pilota o nosso avião a gente precisa aprender a fazer escolhas conscientes muitas vezes a gente está a ver navio deixa a vida me levar não é isso Zeca Pagodinho a gente vai passando e fala assim ah não está bem aqui mas é o máximo que eu tenho aqui qual que é a sua rota traça a sua rota e se fizer sentido se for algo que é está dentro do negociável dos seus valores segue em frente mais um e aí eu estou já fechando tem mais uma dica que eu quero passar para vocês eu comecei falando aqui sobre desigualdade de gênero desigualdade dentro das empresas e o que que eu trouxe para vocês uma ótica de prosperidade econômica certo falei bastante sobre isso tem vários estudos que a McKinsey traz então a McKinsey fez uma projeção ao longo de 10 anos que se a gente tivesse equidade de gênero no mundo a gente teria um aumento no PIB global de 28 trilhões de dólares cara isso é grana para caramba e qual que é a nossa reflexão a gente precisa entender que tem a ver com justiça social sim tem a ver com responsabilidade social mas a gente precisa aprender a falar com a linguagem dessas pessoas que é resultado ótica de resultado seguir mais um slide esse outro estudo que a McKinsey fez ela fez uma projeção não foi projeção mas ela fez um estudo com as 500 maiores empresas então empresas que estão na América Latina nos Estados Unidos e na Europa e o que que eles identificaram que empresas que tinham mais equidade de gênero tenderam a performar 15% mais e aquelas que tinham também diversidade étnica 35% mais então é essa proposta o convite que eu faço a vocês homens e mulheres olharem isso com uma perspectiva de negócios e não é magia eu trouxe exemplo simples aqui que se a gente tivesse mais diversidade dentro do borde eu não tenho dúvidas que a gente teria produtos e serviços mais acessíveis não tenho dúvidas eu vou dar um exemplo do mamógrafo cara, a mamografia e aí eu vou trazer um exemplo pessoal é uma dor do cacete se a gente tivesse mais diversidade a gente pensaria talvez em aparelhos que fossem menos dolorosos eu tô dando um exemplo aqui mas a gente pode olhar pra várias outras situações que acontecem tô falando de homens tô falando de mulheres vamos seguir aqui então a minha dica que eu falo tem a ver equidade tem a ver com negócios mas eu tô falando um convite aqui a gente aprender a falar sobre resultados eu vou dar um exemplo de uma situação a gente tinha uma colega que foi demitida ela trabalhava numa grande organização e a gente começou a fazer perguntas pra ela tá, mas por que que você foi demitida me conta um pouco mais aí ela falava assim cara, eu fiquei trabalhando 15, 16 horas fiquei doente tava com dor no pé e tudo mais e eu falei assim tá, mas você conseguiu mostrar os resultados que você entregou pra empresa? a quantidade de pessoas que você trouxe os patrocínios que você trouxe pra empresa? ela não tinha esses dados então o convite que eu faço pra vocês aqui é pensar em resultados sobre o trabalho de vocês não pensem em esforço estou 15, 16 horas aqui ninguém tá me vendo eu não tô recebendo um dia alguém vai olhar pra minha cara bonita não vai você vai ter que ir atrás você vai ter que ir atrás negociar seu salário porque ninguém vai chegar às vezes chega mas não é na maior situação não é esse é o caso então aprendam a pensar de forma mais estratégica sobre o resultado do trabalho de vocês beleza? e aí pra fechar eu gostaria de fazer um convite que é a gente precisa e aí pras mulheres e pros homens primeiro os homens precisam estar nessa discussão gente a gente não vai mudar essa realidade se a gente não tiver vocês então é extremamente importante vocês estarem aqui e o outro ponto a gente precisa olhar a nossa colega com menos competitividade e isso é um desafio não porque é biológico porque é contexto histórico lembro do caso da minha avó a minha avó por exemplo ela se casou pra ela ter uma identidade tô finalizando ela se casou pra ter uma identidade por quê? porque se ela não se casasse ela não teria senso de pertencimento na sociedade e esse é o ponto que a gente começa a trazer aqui pra vocês comece a olhar pra colega como que vocês duas podem sair dessa situação que vocês estão no ambiente dentro da empresa de vocês é seguir mais um e aí eu falei eu comecei falando um pouco sobre a escola então eu sou uma das cofundadoras da escola Elas que é a primeira escola exclusiva de liderança pra mulheres é uma escola que acontece em São Paulo às vezes a gente faz treinamentos dentro de empresas já fizemos na Accenture na GIZEM Brasília na Accenture do Rio é aqui em São Paulo e essa é a nossa próxima turma que a gente tem é uma jornada de seis dias um final de semana por mês sábados e domingos pra não ter problema em relação a poder faltar o horário 30% das nossas alunas já foram promovidos ao receber aumento salarial em menos de seis meses e não é magia é autorresponsabilidade quando ela entende e aplica as ferramentas ela sabe o que ela pode fazer pra mudar a realidade dela mais um é essa próxima turma que eu mencionei aqui em março ela já está acabando são seis vagas que a gente tem disponíveis então quem quiser volta anterior quem quiser tira uma foto desse print o QR Code cai direto no nosso espaço de vendas a gente aqui na Campus Party a gente está dando um desconto de 400 reais para as mulheres que estão aqui e que possam se beneficiar um pouco mais desse trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional que a gente faz a escola nosso time está aqui também então passando esse cercadinho aqui a gente está tem um bannerzinho do Elas ali no fundo nessa direção aqui a gente tem nossas profissionais também estão aqui se vocês quiserem trocar mais ideias sobre o que é o programa como que a gente pode ajudar a gente faz esse trabalho dentro de empresas também é isso que eu tenho para vocês desejo um excelente evento e muito obrigada Obrigada